Olá, eu vou me apresentar Então, primeiramente, bom dia a todo mundo que está aí Meu nome é Érico Vasconcelos, eu sou diretor da ETT Brasil E eu atuo nesse segmento com as soluções da Zend pela ETT desde 2009 Já participei de alguns projetos de implantação das soluções da Zend Em alguns clientes com ambiente crítico também E sou certificado pela Zend também em PHP e Zend Frame E a princípio eu acho que é isso Para mim é um prazer poder estar aqui conversando com vocês um pouco Trocando um pouco de experiência Eu espero que seja aproveitoso para vocês e para mim também, para todos Eu vou começar a apresentação Eu acho que a gente pode criar aqui um ambiente de conversa Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida Sempre que a gente chegar a algum tópico, algum assunto que vocês queiram aprofundar Vocês podem me interromper aqui A gente conversa isso no momento mesmo Acho que não precisa esperar até o final A ideia não é fazer uma apresentação direta Eu adaptei um pouco com essa apresentação Uma apresentação que eu faço há muito tempo Mas eu adaptei um pouco pela conversa que nós tivemos anteriormente Para poder exatamente tentar adequar a realidade do SER para a realidade de vocês Então, já falei um pouco sobre quem eu sou E aqui, o que esperar desta apresentação Nós estamos aqui em um comitê de implantação de software livre Então eu vou focar um pouco nas soluções da Zend A Zend possui soluções comerciais Mas a Zend também tem um apoio muito forte para o software open source Então eu não vou fazer isso aqui de uma apresentação comercial A ideia é que no final desta apresentação Eu consiga transmitir um pouco para vocês Sobre a visão da Zend Para as soluções que ela tem para alguns problemas comuns Durante todo o ciclo do desenvolvimento de aplicações PHP Desde o programador Até a solução para a alta disponibilidade de ambiente de produção Então, a minha ideia é que ao final da apresentação A gente consiga identificar O que a Zend tem para oferecer Para alguns problemas comuns E se a gente encontrar alguma dessas demandas Na realidade de vocês A gente poder conhecer uma forma a mais Alguma solução a mais que já foi pensada E que possa agregar valor para o cerco Eu, antes de começar Eu gostaria apenas de Se possível Trocar um pouco de informações com vocês Só para saber Eu estou Tenho a filial de Porto Alegre, não é isso? Tem como interagir Saber mais quem está aí do outro lado Existe essa possibilidade? Eu acho que o pessoal de Porto Alegre está assistindo pelo vídeo streaming Aí eu vou pedir para aqueles que têm alguma questão Enviem um e-mail para mim Flávio.lisboa Arroba serpo.gov.br Que eu vou deixar o meu e-mail aberto E aí conforme alguma questão for surgindo Eu vou passando para o Érico, então Perfeito Desculpa, Flávio Você está em Curitiba, né? Eu falei em Porto Alegre aí, mas... Estou em Curitiba Ah, está certo Ok Bom, então Eu vou fazer apenas um pequeno nivelamento Porque há uma confusão sempre no que diz respeito a Zend A Zend possui investimentos fortes em algumas soluções open source Que ficaram muito populares, como o Zend Framework E as certificações da Zend Eu acredito que são os dois produtos da Zend mais populares E muitas vezes quando a gente fala de Zend Se confunde um pouco com um desses produtos Se confunde com o Framework Então, eu acho que seria interessante nivelar um pouco O que é a Zend Para a gente poder saber os elementos que nós estaremos tratando aqui diretamente Alguma confusão A Zend é uma empresa Que possui a história dela Uma história muito vinculada com a própria história do PHP Os fundadores da Zend Que são o Ziv Zurevski e Andy Gutmann Eles foram Eles tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento do PHP Ao reescrever o engine do PHP Na versão 3 E após essa versão O PHP Ganhou muita popularidade Então, a partir daí Eles criaram na versão 4 O Zend engine Que passou a ser o principal Motor do PHP E possui investimentos muito fortes No próprio desenvolvimento do PHP Então, em 1997 Eles se juntaram e criaram uma empresa Para poder oferecer Um apoio comercial Para o PHP Então, o PHP 5 Saiu a versão Do Zend engine 2 E até hoje A Zend ainda possui Recursos e pessoas Dedicadas Para o desenvolvimento do PHP Da linguagem propriamente dita E A empresa Passou a Ser organizada Exatamente em busca de Soluções Para poder elevar O nível de maturidade Do ciclo de vida das aplicações Então, a Zend Já está preocupada Com o desenvolvedor Com a produtividade Do desenvolvedor Mas também está preocupada Com todo o ciclo de vida Da aplicação O deployment Da aplicação Como é feito o teste Como isso vai para a produção Soluções Para o ambiente de produção Para poder Facilitar a criação Desses ambientes Para poder criar ambientes Com alta disponibilidade Então, essa é uma Preocupação constante Da Zend E que se reflete Nas ofertas E soluções Que ela Transmite ao mercado Também é uma empresa Que tem no seu DNA O open source Então Se organiza Para poder Estar apoiando Projetos open source Para poder continuar Apoiando o desenvolvimento Do PHP A solução de erros Melhorias E para poder também Novos projetos Car novos projetos Como o Zend Framework Que também Possui Uma Grande Adesão Bom Eu vou começar agora A tratar Das soluções Propriamente ditas Propriamente ditas E Esse é o único slide Que eu vou colocar No qual eu vou apresentar Os atores Que são As soluções Da Zend Eu vou fazer uma Uma geral Um pouco sobre isso Mas eu não vou focar Não vou fazer uma apresentação Aqui De solução De produto A minha ideia é A gente pegar aqui Cinco Situações Cinco desafios Comuns Com quem Possui A aplicação De PHP Que são Desenvolver de forma Mais eficiente Com menos erros Aplicações Mais rápidas Com capacidade De crescimento E de uma entrega Confiável E dentro Desses cinco elementos Eu vou apresentar O que cada ferramenta O que cada solução Da Zend Pode ajudar Em cada uma Dessas etapas Mas para nós Conhecermos um pouco Os atores Esse slide Ajuda bem A gente Ter uma visão geral De tudo Que a Zend Pode oferecer Temos na parte De cima O Zend Server O Zend Server Com a solução Do Right Scale Que é uma solução Muito interessante Eu vou comentar Um pouco sobre ela O Zend Studio E o Zend Guard Na parte de baixo Nós temos As soluções Da Zend Voltadas Para O Open Source Para a comunidade Então temos O Zend Framework Que é o Projeto Open Source O PHP Em si mesmo Que é Uma iniciativa Que a Zend Tem um grande Esforço Tem profissionais Dedicados A trabalhar O PHP Também E apoiar O Eclipse Com PDT Que é uma Extensão Do Eclipse Open Source Também Gratuita Para os desenvolvedores Poderem Usar o Eclipse Como ferramenta De desenvolvimento Esse último slide São As parcerias Que a Zend Possui Com os grupos De usuário Também Está sempre Abrindo espaço Tem um espaço No próprio site Da Zend Para os grupos De usuário E O phpcloud.com Que foi Uma solução Que a Zend Lançou No No ano passado E que é Muito interessante Também Para os desenvolvedores Basicamente É um ambiente Pronto Com As soluções Da Zend Para ambientes Então É uma solução De hospedagem De aplicações Você cria Uma conta Lá Voltada Para o desenvolvedor E que a Zend Oferece Dentro desse ambiente As suas soluções Dos end Para você poder Trabalhar Os end Server Os end Framework Dois Já também Está disponível Então É uma possibilidade De o desenvolvedor Conhecer E trabalhar Com as ferramentas Da Zend De forma gratuita Sem precisar Pagar nada Basta criar Uma conta E poder Conhecer E ter os benefícios Das soluções Que a gente Vai começar Um pouco Bom O Zend Studio Ele é O canivete Suíço É o IDE Da Zend Que a Zend Trabalha Junto com o PDT Então ele é o PDT Com muitos Mais recursos E aqui As duas soluções Para o ambiente De De produção Que é o Zend Então vamos começar É A Passar por aqueles Desafios Que eu comentei A primeira Primeiro desafio Que eu vou comentar Aqui É o desafio De desenvolver De forma mais eficiente Então só para recapitular Eu vou falar Sobre desenvolver De forma mais eficiente Depois eu vou falar Um pouco Sobre a parte De desenvolver Com menos erros Desenvolver Aplicações Com menos erros Com maior performance Com capacidade De crescimento Escalabilidade E com uma entrega Confiável Então esses são os desafios Que nós vamos Lidar aqui O primeiro Que é desenvolver De forma mais eficiente Nós já temos O Eclipse Com PDT Que é a ferramenta Gratuita Eu pensou A cidade Da Zende Mas a Zende Em cima Dessa solução Ela desenvolveu O IDE Que é o Zende Studio Que possui Uma série De recursos A mais Além do que O PDT oferece Então é baseado No PDT Mas Acrescido De uma série De funcionalidades Como por exemplo O Refactoring O Refactoring Que é uma funcionalidade Muito interessante Também Que tem um ganho De produtividade Muito bom Ela faz Uma análise De impacto Do que você Vai estar Refatorando Da variável Da classe Que você vai estar Refatorando É É uma A IDE Também já está Preparada Para o PHP 5.4 Tem os geradores De getters E setters Que é apenas Alguns Alguns Funcionalidades Que eu identifiquei Que afetam Bastante a produtividade Né Nossa produtividade Então Consegue aí Já definir A Modificador de acesso Se vai ser público Se vai ser privado Né Tem um Tem um ganho Muito grande nisso Havia Uma 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 Queixa Comum Em relação Ao consumo De memória Ao peso Do IDE E aí A Zende Fez Uma Um Um trabalho Em cima disso Que agora Quando você Entra no IDE Ele é carregado Apenas com Com As funcionalidades Básicas Digamos assim Com os Plugins Básicos Né Os suportes Básicos E aí você aciona Se você quer ter Acesso ao Git Se você trabalha Com o Git Por exemplo Na tela inicial Você já seleciona E aí ele simplesmente Reinicia o IDE Já com o suporte ao Git Implantado Então Code Sniffer Suporte ao JQuery Ao CVS A diversas bibliotecas Javascript Bibliotecas PHP Isso aí você Vai Escolhendo Se você deseja Ou não O suporte No IDE E aí Você consegue ter Um IDE Mais leve Apenas com aquilo Que você precisa O suporte Ao deployment De nuvem Também É uma Funcionalidade Muito interessante Nós vamos falar Um pouco sobre Deployment Também Um pouco mais Na frente Mas basicamente Agora você pode Escolher No momento em que Você está Criando a aplicação Aonde você vai Fazer o deployment Disso Se isso vai ser Num ambiente Num ambiente Local Num PHP local Se isso vai ser Na nuvem Se isso vai ser No PHP Cloud Propriamente dito Que é aquela solução Que eu comentei Há pouco E a Zende Já trabalha Essa configuração No momento da criação Da aplicação O suporte ao Git E ao SBN Você já pode criar Um projeto Diretamente De algo Que está no repositório E aí O IDE próprio Já cria Esse Esse projeto Do repositório Diretamente Vamos lá A segunda parte Que é a parte De desenvolver Com menos erros Essa é uma parte Que particularmente Eu acho Muito interessante E eu vejo Um dos principais Valores Exatamente Porque É uma É uma parte Que demanda Das nossas Aplicações Uma atenção Muito especial Os erros Os bugs Quando eles estão Em ambiente De desenvolvimento Eles já Preocupam bastante Como tratar Com isso Já gastam Um tempo Considerável Dos programadores Sem corrigir Em procurar Os erros Do pessoal De teste Também No ambiente De teste E como lidar Com isso O debug Do Do Zen de estúdio Ele é um debug Muito interessante Muito completo Permite que você Proque E o valor Das variáveis No momento Do debug Então Você tem Uma seção De variáveis Ali em cima Que Quando você Está debugando Você pode Trocar esse valor Para ver Como a aplicação Vai se comportar Você pode Colocar Condicionais Também E testar Fazer um teste Ali Um teste De valores Na hora Do debug Uma outra Agora eu vou Falar um pouco Numa das partes Que eu acho Mais Particularmente Eu acho Mais fantásticas Que é a solução Dos end-serve Na parte De monitoramento De erros Porque uma Coisa É o erro Acontecer Em ambiente De desenvolvimento Ou o erro Acontecer Em ambiente De teste Homologação E outra Coisa É quando Esse erro Acontece Em ambiente De produção A criticidade Disso E como Lidar com Isso É algo Muito crítico E dependendo Da aplicação Isso pode Ter um impacto Para o negócio Muito forte Então O O Ser Ele possui Um recurso Que chama-se Monitoramento E esse Monitoramento Ele fica Acompanhando Uma série De De ações Que está sendo Executada Pelo servidor E Quando Determinada Acessão Cai dentro De um cenário Que nós Não gostaríamos Que acontecesse Então por exemplo Esse cenário Pode ser Um erro Do PHP Pode ser Uma função Específica Que está demorando Muito tempo Pode ser Um script Que está demorando Muito tempo Um erro De conexão O erro De uma query E uma série De situações Indesejáveis E Quando isso Acontece O ZenServe Vai capturar Esse momento E vai jogar Para a gente Num dashboard Então a gente Consegue Acompanhar Visualmente A partir De uma interface Gráfica Amigável O que está Acontecendo Com a nossa Aplicação E com isso A gente fica Sabendo Muitas vezes De erros Que Nem foram Reportados De fatos Que acontecem Com a nossa Aplicação Que nem mesmo Chegaram a ser Reportados Que ainda Não chegaram Também Então isso Faz com que a gente Saiba antes De alguma coisa Que aconteceu Com a aplicação E evite aquela Surpresa Desagradável De um Chamado Ou um Telefonema Dizendo De algo Que não está Funcionando Como deveria Além disso Além de Capturar Isso que Acontece Essas Ações Ela Detalha Para a gente Também Diversos Fatores Diversos Diversas Informações De como Isso aconteceu Então ela Passa variáveis De ambiente Para a gente Passa variáveis Do que foi passado Para aquela Situação Pelo usuário E a gente Pode atuar Em cima Desse problema A partir Da versão 5 Dizendo Server Esse nível De atuação Ele ganhou Uma profundidade Incrível A gente Lançou Uma funcionalidade Chamada Code Tracing Que Nos dá Agora Um conhecimento Do que aconteceu Fantástico Não sei se já Aconteceu Com vocês Mas é uma situação Que não é Incomum De Nós Termos um erro Em produção E Tentarmos Replicar Esse ambiente De produção Para poder Lidar com o erro Isso não é Incomum De se encontrar Mas isso Muitas vezes É muito difícil De se fazer Porque O ambiente De produção Ele tem um banco Específico Ele tem Um Nível De De Acesso Específico E que No qual A gente Tem dificuldade De conseguir Replicar Isso No ambiente De Correção De erros Então A gente não consegue Identificar Exatamente Muitas vezes O que aconteceu Naquele ambiente De produção E gasta Gasta muito Tempo Gasta Muito Esforço Se for Uma questão De performance Então Passa a ser Uma coisa Muito difícil Porque Não fica Gravado Em log Não fica Gravado Em lugar Nenhum Nenhuma Mensagem De erro Mas a página Está lenta Então O que fazer Como Identificar Aquele ponto Específico Para correção E o Code Tracing Que é Essa tela Que vocês Estão Vendo Ele É como Se fosse Uma caixa Preta É o equivalente A caixa Preta Do avião Que armazena Tudo o que Aconteceu Todas as Variáveis Que foram Feitas No avião Então O Code Tracing É uma Analogia Comum É a analogia Que a Zend Escolheu De dizer Que o Code Tracing É a caixa Preta Das aplicações Da sua Aplicação Por que Isso Porque Se Vamos considerar Que um cenário No qual A sua aplicação Está em ambiente De produção Mas ela Está demorando A carregar Um tempo Excessivo A página Inicial Dela Está demorando Um tempo Excessivo Para carregar E como Nós podemos Identificar Qual parte Da aplicação Que deve Ser melhorada Então Isso é Capturado Pelo Pelo Monitoramento Dos end Servers Como todos Os alertas E a gente Se a gente Marcou Para aquele Alerta Também salvar O Code Tracing O que Que vai Acontecer Ele vai Armazenar O que Aconteceu No acesso Do Do usuário E ali a gente Consegue ver Chamada A chamada Em nível De função O que Foi feito Quanto Foi usado De tempo Para realizar Determinada Função Da sua Aplicação Eu estou falando Nível de código Mesmo Em função De código Então A função Específica Demorou Tanto Tempo Teve Um Determinado Consumo De memória Foi Passado Para ela Tais Parâmetros Tudo Bom Temos Aqui Um Primeiro Presente Aqui Em Brasília Então O Code Tracing Ele Consegue Mostrar Exatamente Nesse Nível Nível De função Do PHP O que Aconteceu O que Foi passado Para aquela Função E Quanto De tempo Foi gasto Em determinada Função Quanto De consumo De memória Foi gasto Em determinada Função E com isso A gente Consegue Ir Exatamente No ponto Que está Consumindo Mais tempo Da nossa Aplicação E Corrigir Pontualmente Sem Precisar Reproduzir Isso Porque Isso Foi salvo Do ambiente De produção Com aplicação Em produção Em um cenário Que o usuário Mesmo Está acessando A aplicação Em produção Diretamente Essas informações Podem ser passadas Para o desenvolvedor Corrigir E ele Em vez de ficar Tentando reproduzir O que aconteceu Ele tem aí Exatamente O que aconteceu Em qual linha De código Aconteceu E atuar Bem Bem em cima Disso Bom Para quem Está chegando Agora Vou só Fazer um Resumo Até aqui A gente Está falando De soluções Da Zend Para o ciclo De vida Do PHP E Eu estou tratando Alguns desafios Comuns Que a gente Se encontra Em diversos Cenários Do PHP E mostrando Algumas soluções Que a Zend Tem Para poder Solucionar Ou para poder Ajudar Nesses desafios Então Eu falei Já um pouco Sobre Como desenvolver Com produtividade Que é um desafio Comum Aplicações Com menos erros E vou falar Um pouco Agora Sobre Performance Que é um desafio Comum Também Desenvolver Aplicações Mais rápidas E quando Nós falamos Em performance Eu até hoje Não achei Nenhum gráfico Melhor Do que esse Para falar Sobre performance Porque Esse gráfico Ele mostra Tudo que acontece Dentro Do Do Servidor Dentro Do seu Ambiente Quando Uma Requisição É feita No Servidor Então A primeira Etapa E a última Etapa Claro São A interface De rede Que chega No servidor Web O PHP Então Se for um Script PHP O servidor Web Vai passar Isso Para o Ending Do PHP Que vai Fazer Essa Compilação Não é Não é Propriamente Uma compilação De máquina Mas a gente Pode Considerar Uma compilação Porque ele gera Ele gera Do seu código Ele gera Um bytecode Que é um arquivo Intermediário Que esse sim Realmente É interpretado Se houver A query Alguma query Específica Para fazer Ele faz A query Task Execution É uma questão De Você agendar Alguma atividade Se for o caso Se a sua aplicação Demandar isso Monta O output E devolve Para o network Então Isso é um ciclo Básico Do que Acontece No servidor E do lado Nós temos As soluções As funcionalidades Dos produtos Que Atuam Em cada uma Dessas etapas Então A primeira etapa Ali Obviamente Que é o cache E o cache Do cliente Então Se o cliente Tiver um cache local Aquela requisição Nem chega no servidor E aí Você não Não tem esse tempo Todo Essa preocupação Com performance Porque esse já está Gravado localmente O segundo passo Que é o download server Onde você está vendo O download server É Uma solução Que o end server Possui Para poder lidar Com Requests De 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 pedidos Estáticos Então se você tem Por exemplo Um vídeo Que está fazendo Um download Muito grande Um vídeo Muito grande Isso está Ocupando Um request Do seu servidor Então por causa disso Enquanto isso está sendo Transmitido O seu servidor Não pode abrir Um outro Uma outra linha Para uma outra requisição Então o download server Ele é um servidor também No qual você passa Para ele Para ele lidar Com esses pedidos De coisas estáticas Da sua aplicação E aí você libera O seu Apache Para poder receber Apenas aquelas requisições Que demandam Algum processamento Então se você tem Um vídeo Uma imagem Você pode passar Isso para o download server Isso é configurável Você pode botar Por extensão Ou Ele tem uma API Que você mesmo Pode programar Isso E falar assim Olha Quando o usuário Pedir para fazer Download Checa se ele tem Permissão Se ele tiver Você passa Isso para o download server O download server Lida disso E eu libero O meu servidor Para receber Mais requisições O acceleration Que é um Um upcatch Que a gente chama Há umas Outras soluções Também Mas essa solução Da Zenend Ela faz o seguinte Ela evita Que toda vez Que você Vai executar Determinado script Ele passe Pelo processo De conversão Do código Fonte Para esse Código intermediário Isso acontece Toda vez Toda vez Que eu acesso Um PHP O meu Ending Ele vai pegar O código Fonte Vai converter Para um bytecode E vai executar Isso aí Você pode Colocar em cache Essa parte De conversão Então O teu servidor Já fica em cache Esses arquivos Intermediários Se a sua aplicação Não mudar O fonte O código Você já ganha Uma etapa Mais de execução Isso aí tem Relatado casos De ganhos De performance De duas A três Vezes Sem alteração Nenhuma No código Só da instalação Da solução Você já ganha Tem reportado Esse tipo De melhora O Zen server Também Oferece Uma API De cache Chamada Data cache Ali onde tem Cache em API Ela se chama Data cache Que permite Que você Programe Dentro da sua Aplicação Caches De partes Da sua aplicação Então eu tenho Uma consulta A um banco Que eu não preciso Fazer ela toda vez Então eu posso Pegar essa consulta Especificamente E trabalhar Uma estratégia De cache Disso Então dentro De determinado Período De tempo Quando Eu não quero Que você vá lá No banco Fazer essa consulta Você armazena O resultado Dessa consulta Aqui Então isso também É uma ferramenta Muito poderosa Quando você tem Essa situação Você pode Colocar algumas Consultas Em cache E não fazê-las Toda vez O JobQ Ele é também Uma 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 solução Muito poderosa Eu acho Que a coisa Mais parecida Que a gente pode Fazer a analogia São os Crons As tarefas Crons Mas o JobQ Do Zen Ele Estende Esse conceito De cron A um outro Nível Porque ele Permite você Colocar condicionais De crons Então Se aquela atividade Der determinado resultado Você dispara Outra atividade Eu posso colocar também Isso para acontecer A determinado tempo A partir do momento Em que A minha aplicação É acessada Então vamos pegar Um exemplo aqui Eu tenho um e-commerce De Um e-commerce Qualquer Né E esse e-commerce Eu trabalho com processamento De cartão de crédito Então eu posso trabalhar Com esse JobQ Para poder Ao invés de Concentrar Meu e-commerce Tem um pico De acesso Em um determinado momento Eu posso pegar Essa tarefa De processar O cartão de crédito E pedir para que ele Seja Executado Daqui a 4 horas Do momento Depois de 4 horas Do momento No qual a compra Foi feita Então eu posso Trabalhar Com essas Condicionais E se Der certo Se não der certo Faz Outra Ação Manda um e-mail Dizendo que Não deu certo Além de que Eu posso também Acompanhar Esse resultado Eu posso Entrar pela interface 200 server E ver Daqueles crons Que tiveram lá Se teve algum Que deu erro Se teve algum Que não funcionou Outra etapa Que é O page cache É um cache Completo Que a Ferramenta Também tem Que permite Você colocar Em cache Trabalhar Fazer estratégia De cache Do output Que é gerado Do seu Código Posso trabalhar O cache Com base Em URL Com base Em parâmetros Quando for Passado tal Parâmetro Eu quero Que você Crie Caches Variações De caches Dessa página De acordo Com Com o parâmetro Que foi informado Então Ele vai fazendo Essa estratégia E a compressão Do output Também Que é A parte De comprimir Isso Para ser enviado Pelo navegador Então Eu acho Esse gráfico Um gráfico Muito Muito útil De tudo Que eu pensei Em performance Até hoje De aplicação Esse gráfico Ele resumiu Para mim De uma forma Bastante clara Eu acho Que pode Ajudar vocês Também Em como Cada uma Das soluções Que a gente Tem Do Zend Da solução Do Zend Pode atuar Em cada momento Então a gente Consegue Montar uma estratégia De melhoria De performance Essa outra Solução Que está aí É o profiling É uma solução Do Zend Studio Que está presente Dentro do Zend Studio Que permite Também A gente Entrar Dentro De execução Isso já pode Ser feito Pelo desenvolvedor Quando ele está Desenvolvendo Ele Pode pedir Para fazer O profiling Daquele arquivo Que ele está Trabalhando E quando ele Faz isso O Zend Studio Vai executar O arquivo dele E vai mostrar Para ele Quais arquivos São chamados Na execução E quanto tempo Ele gasta Em cada um Desses arquivos Além disso Ele vai Entrar Naquela aba Do meio Naquela terceira aba Ele vai Entrar No fluxo Propriamente Dito Mostrando Quanto tempo Ele demorou Em cada função Então quando você Está desenvolvendo Você pode Pedir Para ele Mostrar O profile E você vai Ver Ali no seu Ambiente Quanto ele está Demorando Para fazer Cada função Se você Reescrever Uma determinada Query Por exemplo Reescrever Um código Sem uma lógica Você pode Pedir para ele Refazer isso E aí você Vai acompanhando A melhoria Do código Se você Teve um ganho No tempo Que você Executava Determinada Função E com isso Você consegue Ver também O que está Demorando mais E aí você pode Diretamente No que está Demorando mais E trabalhar Em cima disso Você consegue Saber também Onde buscar Melhoria De performance Com capacidade De crescimento Esse Quando eu falo Assim Ciclo de vida Da aplicação Eu estou Trabalhando A gente está Falando aqui Em soluções Que vão afetar Vários perfis De profissionais Então tem Um desenvolvedor Mas Até Aquele Responsável Pela Infraestrutura Se preocupa Mais diretamente Com capacidade De crescimento E que Às vezes Não é uma preocupação Tão Diária Assim Do desenvolvedor Ele Às vezes Não tem acesso A um ambiente De produção Nem se preocupa Muito com isso Então Então a Zende A Zende Se preocupa Em todo Esse ciclo E traz soluções Para todo Esse ciclo Então Eu vou comentar Aqui De vez em quando Eu vou Nesses outros Perfis Volto Para o desenvolvedor Vou Para 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 o ambiente De produção Mas a ideia É essa Mesmo A gente Poder ter Uma visão General Do ciclo E o que A gente Tem Em cada Um Dos momentos Que pode Ser útil Para a gente Bom Escalabilidade Escalabilidade É uma coisa Importantíssima Para Ambientes Críticos Ter capacidade De crescimento Então Eu tenho Um Ambiente Com um servidor Eu preciso Em horários de pico Aumentar Essa capacidade E isso É feito De uma forma Muito Tranquila Muito Clara Com a solução Do cluster manager Cluster manager Ele permite Você ter Várias instâncias Do zent server Do seu Servidor Zent server E gerenciar Isso De uma interface Única De um Central único E aí Nesse caso Também Eu tenho A centralização Dos alertas Então Se um alerta Acontecer Em determinado Servidor Se eu tenho Um script Muito lento No servidor A Eu consigo Ver isso De forma Centralizada Dentro de uma Única interface Então consigo Acompanhar Uma série De servidores De um Único Local E eu consigo Também Acrescentar Máquinas Ao meu Cluster E remover Máquinas Do meu Cluster De uma Forma Muito Simples Também A partir A partir Do momento Que eu Instalo Um outro Ambiente Um outro Servidor E quero Incorporar Ele Para o meu Cluster Eu simplesmente Entro Na minha Interface Administrativa E falo Eu tenho A máquina Que está Em determinado Local Da rede Que vai Juntar O meu Cluster Quando eu Faço Isso A máquina Que está Se juntando Tem que Ter os End Server Também O meu Cluster Manager Vai pegar Essa máquina Que está Chegando Vai aplicar Ela Toda a Configuração Do meu Cluster Então vai Forçar Que ela Tenha As mesmas Configurações De PHP Mesmas Configurações De Apache E já vai Aplicar Isso Não vai Simplesmente Alertar Que está Diferente Não Ele vai Tentar Aplicar Isso A não Ser Que eu Diga Que Eu Quero Fazer O Contrário Posso Fazer Isso Também A máquina Que eu Estou Adicionando Agora É Que tem A Configuração Certa E Ele Vai Replicar Isso Para O Cluster Inteiro E Eu Consigo Também Tirar Uma Máquina Do Cluster O Que Uma O Que É Uma O Amém. Desculpa aí, acabou a bateria aqui, vamos voltar. Então eu estava falando de como, quando você quer diminuir a capacidade também. Uma das questões mais importantes quando chega nesse cenário, é em relação às sessões que você tem aberta naquela máquina que você quer tirar. Você precisa remover ela do balanceador, mas você precisa ter aquelas sessões disponíveis, porque tem usuário que abriu a sessão lá, então se você tirar a máquina, o usuário cai, perde a sessão. Então uma preocupação importante que a gente tem quando a gente tem essa necessidade, é comum, é ter que esperar as sessões que estão naquela máquina. E o ClusterManager lida com isso de uma forma transparente. Quando você quer tirar um cluster, uma máquina do seu cluster, ele pega as sessões que estão naquela máquina, distribui para outras sessões, e fala, bom, agora você pode tirar essa máquina aí, que ela já não faz mais parte do cluster. Então é uma coisa muito interessante quando tem essa necessidade. E aí falando de sessão também, continuando nessa questão de sessões, a gente vai entrar no outro grande diferencial dos end-seller ClusterManager, que é a forma como ele soluciona a questão das sessões, da disponibilidade de sessões, da alta disponibilidade de sessões. Porque quando a gente tem um ambiente clusterizado, quando nós temos várias máquinas, nós temos que lidar com como nós vamos lidar com a questão da sessão. Onde eu vou armazenar isso? Eu vou armazenar isso num encache? Vou armazenar isso num banco? Vou armazenar isso num disco compartilhado? Onde vão ficar as sessões? Porque elas precisam estar disponíveis pra todas as máquinas do meu cluster. Que eu não consigo controlar, ou até posso controlar, mas nem sempre eu quero controlar também pra onde o usuário vai ser direcionado, quando ele chegar no meu balanceador. Então, chegou um pedido, o balanceador pode mandar pra máquina A, B ou C. Então eu posso, nem sempre eu quero controlar, às vezes eu quero mandar isso pra máquina que tem menos carga. E aí, como é que eu posso, como é que eu vou lidar com isso? A solução dos end-server, cluster manage, é uma solução muito elegante, que garante que você tenha a sua sessão em alta disponibilidade. A alta disponibilidade no sentido de manter isso em pelo menos dois servidores do seu cluster sempre. Então, se eu acessei a aplicação, meu balanceador me mandou pra máquina A, a máquina A vai ter essa sessão, ela vai se comunicar dentro do cluster, e vai perguntar qual é a máquina que tem menos carga, ela vai escolher com base nisso, e vai pegar, por exemplo, se for a máquina B, a máquina A vai pegar, vai gerar a sessão do usuário na própria máquina, vai escolher a máquina B como a máquina de backup dela, e vai retornar esse pedido pro usuário. Na segunda requisição desse usuário, se o balanceador mandar esse usuário pra máquina C, por exemplo, a máquina C, quando chegar na máquina C, a máquina C vai ter a informação de que essa sessão tá na máquina A. Então, ele vai na máquina A, pega as informações que ele precisa, e responde o usuário. Se nesse momento a máquina A não tiver disponível, tiver, com algum problema ela caiu, a máquina C vai saber que a máquina A era a máquina primária, mas como ela não tá disponível, ele vai ter a informação de qual era o backup, que é a máquina B. Então, ele vai na máquina B pegar as informações de sessão. E a máquina B, no momento em que ela é acionada, ela já sabia que ela era a solução de backup. Então, pelo fato dela ter sido acionada, significa que alguma coisa deu errado com a primeira. Então, ela já se autodenomina a máquina principal, e escolhe novamente no cluster, a outra máquina disponível, e denomina a outra máquina como backup. Então, nessa solução, você vai ter sempre uma máquina do cluster como a master, outra como backup. Se der errado alguma coisa com alguma delas, a própria solução de cluster já se reorganiza para escolher outras máquinas para serem atores disso. Então, esse gráfico, ele aprofunda um pouco mais essa solução. Ele é um gráfico de uma versão antiga, de um produto antigo chamado ZendPlatform, mas a ideia continua a mesma. E eu gosto muito dele porque ele simplifica o entendimento dessa questão de como o Zend Server Cluster Manager lida com sessão. O que ele vai fazer, na verdade, ele vai subir um novo serviço na máquina, que é o chamado, aquele SCD, que é o Session Cluster Daemon. É um serviço do Session Cluster, que ele é independente. Ele é stand-alone, digamos assim. E o que esse cara faz? Ele cria uma rede entre esses serviços. Então, quando eu falo máquina A, máquina B e máquina C, vão verificar uma na outra, na verdade, eu estou falando desses caras, desses serviços, se comunicando. Eles é que fazem o trabalho. E aí, o que acontece com isso? Se a minha máquina central administradora cai, eu não tenho perda nenhuma de disponibilidade disso. Por quê? Porque quem faz esse trabalho de autodisponibilidade são os daemons, propriamente dito. A máquina que eu uso para administrar é simplesmente isso. Uma máquina centralizadora da administração. É uma interface para eu ver. Mas quem faz o trabalho de autodisponibilidade são esses daemons, que ficam se comunicando internamente pela rede. Essa parte de entrega confiável é o recurso mais novo que a gente tem nas soluções dela, que é o deployment da aplicação. Isso era uma pergunta recorrente, acontecia comigo, pelo menos recorrente, quando eu ia trabalhar nas implantações, era a preocupação se os end-server faz esse deployment da aplicação. Ou seja, automatiza essa parte de entrega, de deployment. E isso era algo ainda que dava muito trabalho, você colocar uma aplicação no ar, configurar o ambiente dela de ver host, passar para outra, fazer esses levantamentos com configuração de banco, verificação de ambiente e tudo mais. E a gente trabalhou em cima disso, e veio com essa solução de deployment. O que ela faz? Na verdade, ela vai ser um empacotador, ela vai criar um pacote da tua aplicação, vai botar dentro desse pacote um arquivo XML, e esse arquivo XML vai gravar diversas informações da tua aplicação. Então ele vai gravar, por exemplo, pré-requisitos que a sua aplicação precisa ter, ele vai gravar informações que ele precisa perguntar na hora do deployment. Então eu posso colocar, por exemplo, a minha aplicação funciona a partir do PHP 5.2, ela precisa do Zend Framework versão 1.11, e que eu preciso de perguntar para o usuário sempre qual é o banco de dados dele, qual é o endereço do banco e qual é a senha. Eu posso configurar essas informações de deployment, e isso vai junto com o meu pacote. E aí, dentro do Zend Server, eu vou ter uma aba de Applications, lá dentro do Zend Server, que eu posso simplesmente botar lá, criar uma aplicação, e eu escolho no meu, mando para ele esse pacote, pacote com a extensão zpk, e aí o Zend Server vai ler esse XML e faz as etapas que tem nesse XML. Então, por exemplo, se eu colocar que eu preciso aceitar uma licença, ele vai me botar essa licença na tela para que eu selecione. Se eu coloquei pré-requisitos, ele vai verificar se o meu servidor tem os pré-requisitos, e aí eu tenho isso como uma parte de wizard, como uma interface de wizard. Então, eu vou next, next, ele mostra as coisas, os pré-requisitos, eu clico next de novo, se eu coloquei lá algumas informações que eu preciso pedir para o usuário, ele vai perguntar isso para o usuário, qual é a sua senha de banco, qual é o endereço do banco, e aí ele vai fazer a implantação da aplicação. Quando eu entro novamente nesse ambiente, eu posso clicar na aplicação e acompanhar, ver o que foi feito nessa aplicação, e eu posso fazer o rollback de aplicação também. Então, eu posso botar uma versão nova, e aí eu posso, não, essa versão nova não está estável, eu quero retornar, ela mostrou muitos erros, muitos erros. Eu posso entrar aqui pela interface do Zend Server, eu faço um rollback disso para a versão anterior, ou um update para a nova versão. Então, essa parte de deployment ficou muito interessante. Com o Zend Server eu tenho uma interface de console disso também, eu faço isso pelo shell do computador, mas se eu estiver usando o Zend Studio, o Zend Studio me passa uma interface visual, que eu posso botar isso aí tudo. Colocar o nome da aplicação, eu tenho uma outra aba de dependências, de pacotes, todas essas abas, para eu poder preencher isso de forma amigável. E de dentro do Zend Studio também, eu posso pedir para ele fazer o deployment disso. Eu clico em uma linha de dentro do Zend Studio, o Zend Studio vai se comunicar com o Zend Server, e ele próprio vai mandar isso para o Zend Server. Então, eu não preciso nem ir lá no Zend Server e apertar o botãozinho. De dentro do Zend Studio mesmo, eu faço esse deployment para o Zend Server. Posso colocar também aqui ações para serem executadas em pós instalação. Posso colocar um script com o que eu quero que faça, e aí ele chama esse script depois em pós instalação. Essas flexibilidades. Bom, então, esse foi um overview que eu fiz. Eu vou deixar agora um pouco aberto para a gente conversar, e entrar em alguma situação específica que vocês queiram. Mas, essa é a forma que eu sempre gosto de falar das soluções da gente, que estão falando desses desafios. Desenvolver de forma mais eficiente, com menos erros, aplicações mais rápidas, com capacidade de crescimento e entrega confiável. São algumas formas que nós temos aí. Bom, Desenvolver de forma mais rápida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma